Música Alô galera, passando aqui em nossas redes sociais e nosso canal no Youtube para dar continuidade a nossa série No Princípio Era o Verbo hoje gravando aqui diretamente a coordenação pedagógica do SESC Cursos Online e eu queria conversar sobre um verbo que eu recebi uma mensagem a respeito do qual eu recebi uma mensagem, alguém pedindo para conversar um pouco sobre o verbo viger, porque a pessoa sentia dificuldades em relação à conjugação deste verbo realmente não é um verbo comum, não é um verbo de trato, digamos aí, cotidiano você não vive usando, e eu sempre digo há determinados verbos que você não vive usando no dia a dia mas que as provas, os concursos e determinadas áreas, como por exemplo a área do direito geralmente esse verbo, ele costuma aparecer, ou as pessoas costumam tentar usá-lo muitas vezes e aí precisa ter muito cuidado eu queria que você desse uma olhada nesse slide, eu trouxe aqui a conjugação do verbo viger de acordo com o pensamento mais largo, de acordo com o que se defende, digamos assim pelo grupo, pelo couro mais grosso da nossa língua portuguesa o verbo viger, vocês estão vendo aqui, ele é um verbo considerado pela maioria como um verbo defectivo o que significa dizer isso? que é um verbo que apresenta defeito os defeitos na língua portuguesa, nas conjugações verbais, elas acontecem no presente do indicativo óbvio, depois eu quero conversar um pouco com vocês sobre os verbos defectivos o defeito que acontece no presente do indicativo vai reverberar para o presente do subjuntivo e para o modo imperativo em virtude dos processos de derivação então, o couro mais grosso diz que esse verbo, ele não apresenta a primeira pessoa do singular do presente do indicativo traduzindo, o couro mais grosso diz que esse verbo, ele não subsiste ele não existe com a forma vij, mas apenas com a forma vig logo, o presente do subjuntivo estaria ou está prejudicado não tem como falar que eu vi já com o j no entanto, algumas pessoas já me mandaram isso professor, eu vi em um ou outro gramático, eu vi em alguns dicionários a apresentação do verbo viger como um verbo regular verdade, você vai encontrar isso, por exemplo, no dicionário OAS está no Antônio OAS, se você pesquisar nele, ele vai apresentá-lo como verbo regular lembre-se que o OAS é um dicionário bem moderno já traz um dicionário mais contemporâneo e trabalha com essa fórmula aqui, eu até deixei em vermelho aqui do vij você pergunta, professor, o que eu devo seguir? eu estou indo para um concurso público em geral, os concursos, eles não entram nessa celeuma eles evitam esse tipo de indagação até porque você tem dois grandes dicionaristas na língua portuguesa se você pegar, por exemplo, o Aurélio ele vai dizer que esse verbo é defectivo se você pegar o OAS, ele vai dizer que esse verbo é regular então ninguém vai brigar com tubarões, digamos assim, com os grandes em geral, os concursos tendem a trabalhar ou colocar para vocês situações em que a grafia do verbo ela fica um pouco tanto prejudicada ou então ela causa dúvida por exemplo, no pretérito perfeito olha só comigo aqui eu trouxe aqui o pretérito perfeito está aqui nesse slide mas eu deixei aqui também, bem grande aqui no pretérito perfeito imaginem, essa terceira pessoa do singular do pretérito perfeito aqui ele vigeu observem e aí é muito comum aparecer aqui e acolá o contrato vigiu cuidado, essa forma não existe não existe o vigir o verbo é viger então o contrato de trabalho vigeu, ou seja, teve vigência teve vida no período compreendido entre tanto de tanto a tanto de tanto então, muito cuidado porque este verbo não raro ele provoca dúvidas em relação não só à pronúncia mas também à escrita a sua grafia observe o pretérito imperfeito aqui é vigia então você perceba que tem uma alteração aqui para o i já observe o pretérito perfeito que ele a exceção da primeira pessoa ele é todo grafado aqui na sua desinência com o e em suas desinências com o e então, muito cuidado muito cuidado se for trabalhar em geral eles costumam fazer essa pegadinha do vigio com o vigeu muito cuidado com isso mas não é se preocupar quanto à questão de ser defectivo ou não você adota aí um posicionamento e eu prefiro considerá-lo como defectivo alguns gramáticos alguns gramáticos alguns dicionalistas preferem a vertente do de que ele é um verbo regular paciência não vão entrar nesse celema não estamos aqui para isso apenas para orientá-lo em relação a efetiva prova eu nunca vi nenhuma prova cobrando o posicionamento do Awise ou do Aurelio a não ser que isso esteja no edital porque ele não vai a não ser que esteja no edital que diga lá olha nós vamos adotar os seguintes a bibliografia que nós vamos adotar é o senhor Nara Aurelio tal, tal e tal gramático e dentro desse gramático ele defenda o verbo viger como sendo regular o que é difícil de você encontrar hoje tá bom assim? então ó espero que tenha contribuído mais uma dica aqui da nossa série no princípio era o verbo nós vamos trazer muitas coisas curta a nossa página do facebook nosso instagram o nosso canal no youtube para receber aí os nossos vídeos e claro acesse www.ces.com.br para os nossos cursos confira o nosso curso de língua portuguesa começando do zero aí fresquinho maravilhoso né e não se esqueçam qual é a mensagem sempre ao final estudem estudem e estudem não desistam dos seus sonhos parem de reclamar senta a bunda num canto e vamos estudar para todo mundo um grande abraço e um grande beijo no coração de todos vocês e aí e aí e aí